Como Abraão acreditou Na promessa de Deus Eu vou acreditar Como Abraão prosperou Eu vou prosperar Vou acreditar Vou sair de onde me mandar Vou pra onde lhe quiser Vou manifestar a minha fé A minha casa será uma benção O meu trabalho será uma benção Em tudo aquilo que eu fizer Prosperarei Todos os arcos serão quebrados E os inimigos envergonhados Todo lugar que eu passar Abençoado serei E toda vida que eu ganhar Será do Rei A minha casa será uma benção O meu trabalho será uma benção Em tudo aquilo que eu fizer Prosperarei Prosperarei Todos os arcos serão quebrados E os inimigos envergonhados Todos os arcos serão quebrados Todo lugar que eu passar Abençoado serei E toda vida que eu ganhar Será do Rei E toda vida que eu ganhar Será do Rei E toda vida que eu ganhar